Música Olha aí meus amigos, super ano novo para vocês, eu estou muito emocionado, todos os anos quando eu dou o boa noite e o oi para vocês, eu fico muito feliz porque afinal de contas já no SBT o nosso 11º aniversário aqui, devo a vocês, a nossa audiência, a nossa vice-liderança há 10 anos e muitas vezes em primeiro lugar, portanto devo muito essa emoção para vocês que assistem ao nosso programa, obrigado, beijos e que Deus nos proteja sempre, maravilha, o ano que vem vai ser muito legal, aliás o SBT está com uma nova programação, muito jovem, atraente, especial, modernizada e vocês vão gostar, e o nosso programa entra um pouquinho mais cedo, sempre ao lado do Danilo Gentili e muitas novidades para vocês, combinado? Bom, gente, beijão, te vejo o ano que vem, todo mundo agora se divertindo e eu sempre coloco os melhores momentos para vocês desde já, que o nosso programa tem muita audiência, mas não dá para assistir outros dias, né? Tem dia que você assiste, tem dia que você não assiste, mas eu separei agora os melhores momentos para vocês, por exemplo, imagina o Mesquitinha fazendo o Mesquitur na Sardenha, em Córsega, é bonito ou não? Dá uma olhada, beijão para vocês! Música 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 Gente, que carro é este aqui, que eu não tenho ideia, Ferrari? Mas está com uma marca diferente, tem um Z aqui, olha o N, chama-se Zagato Milano, Eco Bambini, mas gente, olha que coisa mais linda, hã? Cheguei aqui, eu disse que eu ia ver esse carro aqui, falei, ah, vou parar, né? Ah, acho que eu falei, mais ou menos, mais ou menos, enfim, eu vou agora mostrar para vocês alguma coisa que eu não sei onde eu vou, isso aqui é turismo, isso aqui é turismo, isso aqui não é aula de inglês, espanhol, italiano, entendeu? Então eu estou aqui para mostrar para vocês coisa legal, isso aqui é um hotelzinho bacana, tá? O pessoal está ali, mas eu não vou dizer para vocês, mas eu não vou dizer para vocês onde eu vou, porque é o seguinte, agora são quase 8 horas da noite, 8 horas da noite, e apesar desse horário, 8 horas da noite, a gente vê esse espaço aqui que é lindo, dá uma olhada, olha aqui ó, tá vendo? Eu quero dizer para vocês uma coisa importante, lamentavelmente eu tive um problema no áudio, o meu microfone que fica aqui no peito, quebrou, então eu vou falar mais alto para vocês entenderem onde é que nós estamos, combinado pessoal? Ó, os amigos estão aqui, maravilhosos, enfim, eu gosto só de dar um geral aqui para vocês, bora, partiu? Meus amigos, olha que as Mercedes, como são lindas, as Mercedes, aqui os carros, tem 5 Mercedes, bom, olha só gente, olha que coisa mais linda, especial, pensa você que gosta desses carros, vendo isso aqui agora, gente, olha que coisa linda, meu Deus do céu, é uma V8 Biturbo, AMG. Esse é um evento aqui, esse é um evento aqui da Mercedes, olha isso, nossa, e aqui o pôr do sol, pôr do sol lá, vambora. Bom pessoal, vou dividir com vocês, é uma das imagens mais lindas que eu já senti na minha vida, eu já, claro, estive em diversos lugares, mas você vê esse sol que eu estou mostrando para vocês, é demais, eu não vou falar muito não, porque eu repito, eu estou comprando o áudio, o áudio só fica diferente, então com vocês agora, curtam as imagens que eu estou mostrando para vocês, um evento especial, aqui é Sardenha, né? Sardenha, 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 Sardenha com vocês, vamos lá. Amigos, a Rede Globo está aqui, é inacreditável. Está lindo demais. Ah, e assim de barba você gosta ou não? Não, não é de barba, tem que deixar barba. Você gosta de barba? Eu queria dizer para vocês assim, nós parecemos dois irmãos. Você gosta de barba? Está bem, não? Ah, que felicidade de encontrar aqui. Onde é que nós estamos? A gente está no Fibit, aqui em Baia Sardinha, na Sardenha, o lugar, o melhor lugar de Porto Sol. Para mim, é um dos melhores do mundo, o melhor da Itália, certeza, a gente vai apreciar tudo isso aqui já já. E aqui é a união da Globo com a SPT. Grazie. Certo, certo. Já só um minuto só, estava enverado. Vem, garoto. Vem, garoto. Pessoal, esse lugar aqui é um lugar muito exclusivo que alguns árabes vêm para cá, fecham isso aqui e ninguém entra. É um lugar especial, né? Eles se divertem no sentido deles, né? Enfim, olha isso. Gente, olha que coisa mais louca, cara. Olha. Aqui já são dez da noite mesmo assim. É demais, né? Olha só. Eles autorizaram a gente a vir para cá. Eles olhem. Aí vai a pergunta. E aí, gente? Vocês gostam que eu mostre isso aqui para vocês? Isso aqui não pode entrar aqui. A gente não vai nem gravar. Mas eles autorizaram porque, olha só, tem até a parte ali de cima, ó. Ó. Ou seja, você que neste momento está curtindo a nossa Operação Presquita ou Presquitura, eu gravo com muita... Na informalidade, o microfone baixo, mas para você entender que isso aqui é demais. Só por último, ali é o alto mar. Você chega aqui no final da tarde, você vê o sol descer, é uma loucura. Iê, iê, glu, glu! I wish you would hold my hand so tight. I wish I no longer had to hide. I wish that you'd never let me go. I wish I no longer had to hide. Bom, pessoal, é o seguinte. Começamos aqui com essas imagens incríveis. Eu fico impressionado com esses 40 graus. E agora vocês vão conhecer este aqui, ó. La Fermée. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Entré-Froidi, Entré-Chodeu, Le Viande e por aí vai. Aqui, Clique, Le Fermée. Gente, a história é o seguinte. Isso aqui é um lugar muito especial. Demais de lindo. É um restaurante que eu vou mostrar para vocês como se vocês estivessem do meu lado. Isso sempre é bom, né? Então vamos lá. Ó, olha a entrada do restaurante. Olha. Olha como é que é. Como é que ele foi feito aqui, ó. As comídias aqui. Salve, Bé. Olha isso. Bonjour, Salve, Bé. Olha aí, gente. Olha. Carminha ali maravilhosa. Feito, olha. Caramba. Olá. Olá, Brasil. Olá. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Olá, Brasil. Ei, caraca. Olá, Brasil. Calma, para. Gente, posso falar coisa? Os caras trabalham demais. Vamos lá, ó. Isso aqui, você quer receber os seus amiguinhos aqui, ó. Faz aqui um jantarzinho, para o seu barco lá e vem para cá. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma reserva de alguém que eu não sei o que quer, né? É um barquinho pequenininho que deve estar por aí. Não tem nada a ver comigo, não, mas vamos lá. Vamos conhecer aqui os lugares especiais, ó. Você vem para cá, gente. Olha isso aqui, ó. Salve, Bé. O que? Que peixe bonito. O nome é? É Luc. Luc, Luc. E isso? Saint-Pierre. Saint-Pierre. Ok. E isso? E o chão. Olha, olha, gente. Só peixinho. E esse? Saint-Pierre. Saint-Pierre, Saint-Pierre. Ok, merci beaucoup. Olha que coisa linda, gente. Dá uma olhada. Ó, barzinho aqui. Certo? Olha isso. É ou não é algo especial? Olha, gente. Você vai andando e volta por aqui. Aqui mais uma mesa. Aqui as pedras originais. Aí você vem para cá. Tá vendo? Olha. Tudo, tudo adaptado. Incrivelmente lindo isso. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. Ah, gente. Eu não sei nem o que dizer para vocês. Que lugar lindo. Que restaurante especial. Olha isso, gente. Você almoçar aqui, ó. Dá uma olhadinha. Tá bom assim? Tá gostoso aqui? Não. Olha ali, ó. Cara, que coisa louca. Incrível isso aqui. Não sei nem o que dizer. Sem contar que você senta aqui e vê esse fundo aqui, ó. Tá vendo só? Ah, gente. Eu adoro dividir isso com vocês, viu? As pedras originais. Essas plantinhas todas aqui. Eles não tiram. É uma coisa maluca. Esse é o nosso mesquitur. Né? Muito lindo. Pedra que tem milhões de anos. Mas tá aqui. E aí, olha. Você vem para cá. E aí você, mais uma vez, vai num lugar muito especial. Salve, Gabiá. Olha aí, ó. A mesa aqui. Ali a mesa ali, ó. Aqui mais um lugar para você comer. Olha isso. Ó. Olha que lugar. Mais um lugar lindo aqui, ó. Mais uma mesa ali. Olha isso. Mais uma família ali. Outra aqui. Gente, é demais. Tudo é muito lindo. Sem nem o que dizer para vocês. E a comida boa. Olha isso, gente. Que coisa ali de segurar carne. É. Vamos lá. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! São Paulo é uma graça! Adoro invadir esses lugares especiais! Gostaram ou não? Sempre estou aí! Vamos! Que bello isso aqui! Mira! Nossa Senhora, gente! Fresco! Olha que lugar maravilhoso! Ele sente nada! Deixa eu mostrar outro aqui! Como está, amigo? Tudo bem com você? Vamos, irmão! Você fala em português? Vou falar um pouco de tudo e um pouco de nada! Tem alguma coisa muito bem! É carne! É carne! É carne! É carne! É carne! É carne! Vamos! 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 Muito, senhora! Que bom! Graças a todos! Vamos! Como é o nome desse peixe? É um... 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 Olha isso, gente! Nossa Senhora! Olha os pratos aqui! Hum... Um... 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 Olha aqui! Vai tirando! Tira isso aqui! Ele tira! Ele tira! Ele tira aí! Ele tira! Para para, espanhol! Está bem! Está bem! Muito bem, gente! Passa na coisa! Isso aqui é um restaurante de amigos! Não é aquela frescura que tem os restaurantes no mundo! Aqui é a fresa, aqui é assim, os caras, o dono, esse aqui é o dono, são os donos, ó, um e dois, e eles fazem as comidas e colocam aqui pra gente, olha isso, que lindo. Obrigado, tenho que ir a comer, vamos a comer, olha a canha, olha a canha ali, demais, gostaram ou não? Sem contar que tem unsinhos bons aqui, olha a canha, uuuh, que carne boa, olha isso, meu Deus do céu, olha isso aqui, uau, congratulações, que carne buena, olha gente, é inacreditável, eles todos fazem tudo, olha aqui, olha aqui, pescado aqui, é bambini, gostou, gente, é demais, olha isso aqui, uuuh, que coisa boa, bom, gostaram ou não? Olha que carinha fina, é demais, é bambini, olha, é do feed, gente, eu não sei nem o que dizer pra vocês, olha isso aqui, olha, olha que coisa linda, olha, 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 é demais, é demais, vai servir, vai servir, vai lá, vai lá, nossa, eu achei que era da minha, eu achei que era da nossa mesa, mas não é, eu achei que era da nossa mesa, eu pego, deixa quieto, ó, aqui já vai embora, grazie per tutti, tchau, gente, posso falar uma coisa? É demais. RUN RUN Bom dia, meus amores, passando pra desejar a todos um ótimo dia, vai tomar no seu... RUN RUN GO RUN 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 Saúde! E vamos, estamos aqui a cavalo, mirando um pouco da vista e vamos a ir por aqui, com a história da isla que aqui, nos anos 800, um senhor, um louco de Paris, fez um projeto de fazer uma cidade a cavalo, comprou isla lá, comprou tudo aqui e falou a Bonifacio, aqui fazemos uma reserva natural, fazemos proteção, anos 70, anos 60. Sim, 50 anos atrás, tudo, e ele regalou a Bonifacio a isla de La Veggie, a isla de Piantarel, para fazer uma reserva natural, e aqui tem Rolling Stone, Dalida, que temos, um pouco como a Ila Bela, a Boa, a Ila Bela no Brasil, parece um pouco. Este restaurante, quanto tempo tem aqui? Não, este é muito bom, é a ferma, porque aqui tem todos os animais, mas antes, primeiro que a gente veio aqui, porque aqui todas as pedras são româneas, aqui, os romanos, sim, 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 e assim aqui todos os animais, 30 anos atrás foi um pequeno restaurante, onde tem o banho, era a cozinha. E por que você fala em português? Porque a minha família foi de todos os lados do mundo, e tem meu tio, Noel, meu tio junto à Caravelle. Noel, o nome? Noel, que é o restaurante que é Noel? Sim, Caravelle, o nome do Caravelle, o nome do Caravelle que vive lá. Ele vai nos lugares, ali por exemplo, tá vendo? Um monte de gente ali sentando, ó. Ele vai, acelera, cuida de todo mundo, senta na mesa, come, corta um pedaço, põe na sua boca, o cara é muito, muito especial. Ó lá, ele fica trabalhando aqui, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó. Ele fica cuidando de tudo aqui, ó lá, tá vendo? Ó, ó. É demais, gente! Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Um pouco de postre à chocolate, chocolate caramel crostilhante. Que é isso aqui? Este chocolate caramel... Não tem problema, cara. Olha, depende de como se mira, depende deste. Claro, me aprovo este, direitamente filme. Ah, não, 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 não. Ah, sim, irmão, você dorme. E você, o que diz? Este é passão, chocolate com caramel um pouco crostilhante. Este é chocolate mousse um pouco mais fresco. E este é a pavlová. 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 Leve ele pra Caio. Vamos pra ele aí, gente! Power! Grazie! Grazie! Olha isso aí, olha aí, ó. Nossa senhora! Ele é bem devagar, com calma, mandou gente, ó. Pessoal, é o seguinte. Eu sei que, normalmente, em turismo, as pessoas não comentam isso que eu faço aqui, mas eu quero mostrar para vocês. Um dos cemitérios que é considerado um dos mais limpos, lindos, maravilhosos. Aqui a gente encontra sensações de almas que estão junto com a gente, né? Mas olha isso, gente. Que coisa maravilhosa, né? Então, eu quero dividir com vocês isso daqui, ó. Que é sensacional. Tudo muito bem organizado, muito bem cuidado. Olha isso, gente. É ou não é algo excepcional, né? Pensa que isso aqui tem dezenas e talvez não chegue a ser milhares de anos, né? Mas essas construções são muito antigas, né? São coisas muito especiais. Olha isso. Maravilhoso. Isso aqui é meu amigo. Vamos poder descer aqui? Podemos descer? Sim, sim. Olha! Vamos descer aqui. Gente, é inacreditável esse tipo de lugar que eu faço, né? Que eu gosto de mostrar para vocês. Isso aqui é um passeio que você faz em Bonifácio. Você literalmente curte aqui, né? Como é que tudo era feito. Olha! Aqui de mil oitocentos de cacerola. Olha! Bonito, né? Tudo muito limpo, tudo muito especial. E virou aqui, para você ter uma ideia. Isso aqui virou um... Olha! Tudo muito lindinho, maravilhoso. Olha! Mil... Olha aqui, para você ter uma ideia. Mil oitocentos e setenta e seis. Mil oitocentos e sessenta. E por aí vai, né? Entendeu? Olha! Olha ali, ó! Cara, que coisa linda! Olha essa parede aqui. Olha aqui! Mil oitocentos e oitenta e oito, gente. Que coisa linda! Especial! Opa! Espera aí! Tá uma... A portinha aberta aqui, ó! Olha aí! Tá vendo? Eu, quando faço as minhas viagens, eu gosto de... Dividir com vocês o que eu sinto. Olha aqui, ó! Mil oitocentos e noventa e sete, gente! Tá vendo? Um monte de gente... Vamos ver aqui na cidade. Que coisa mais linda! Meu Deus! Isso aqui, o que se trata? Onde nós estamos aqui? Esse está... Quando tu entras no Bonifácio. Entra aqui à direita? Não, não! Tu entras aqui no... Ah! Assim! Aqui tudo... Vou te mostrar! Bonifácio! Vamos subir ali! Gente, o que é aquela ponta ali? Esse é onde está... É um farro... Ah! É um farol! Farol! Ah! É um farol ali para a entrada dos barcos dos séculos passados, né? Gente, é inacreditável que é lindo isso aqui! Pensa! Isso aqui é um passeio que você tem que fazer! Se tiver sorte de ter um brasileiro, francês, italiano, árabe... Você vai ter sorte dessa figura aqui que é o meu amigo fantástico! E vamos embora, gente! Vamos subir! Olha aí, ó! Quero que vocês se sintam do meu lado aqui, ó! Ai! Olha isso! Pensa você subindo isso aqui! E nós estamos em pleno verão! Temperatura aqui é de quase 40 graus! Mas... Muito gostoso! Até Napoleão vinha aqui, né? Ah, sim! Napoleão viveu aqui! Nasceu aqui? Não! Nasceu em Nayatio! Não, nasceu em Sardênia, mas fui morrer em Nayatio! 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 Mas olha aqui, ó! Isso aqui é tudo original! Nossa! As pedras aqui... Eles não mexem em nada! E eu estou... Olha! Olha essa imagem aqui! Vamos ver aqui, ó! Atenção! Olha aqui, ó! Oh! Meu Deus! Bom dia de la França! Que coisa linda, gente! Aquilo é para turista ali, né? É! Que vem conhecer aqui! Eles estão vindo de onde esse barco? De Bonifácio! Ah, de Bonifácio? De Porto! Olha aqui, gente! Aqui? Olha aqui! Olha aqui! O que que era aqui? Isso aí, se colocava na gente para mirar que tu entrava no Porto na época de guerra! Ah! Época de guerra? Olhava aqui? Olha aí, gente! Ó! Tudo original! Meu Deus do céu! A emoção de estar aqui é incrível! E olha só aqui, ó! Vou subir daqui a pouquinho! Ai! Gente, olha isso! Tudo original! Ai, cacerola! Olha aqui, ó! Aqui ninguém vem! Meu Deus do céu! Olha aqui! Cara! Eu não acredito! Bom dia de la France! O que era aqui? Só para que a gente entenda! Aqui é tudo fortificação! Aqui se colocava e não mirava com o GM, sabe? Ah! Ah! E ficava vendo... Tudo que se passava aqui! Porque eles tinham a visão de todo mundo aqui! Ali onde a gente foi, né? É! Agora aqui não é aberto ao público muito, né? As pessoas vêm... Não podem entrar! Não podem entrar! Gente, ó! Vou contar uma história! Que Deus nos proteja! E olha só! Isso aqui é demais! Tchau! 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 Tchau!